O Ministério da Educação vai transferir cerca de 1 milhão e 300 mil reais a 25 municípios de 5 estados brasileiros. Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Tocantins e Mato Grosso, para manutenção de novas matrículas e novas turmas da educação infantil. As vagas devem ser oferecidas em instituições públicas de ensino ou conveniadas ao poder público. Para receber os recursos federais, as instituições de ensino devem ter cadastradas novas matrículas em novas turmas de meio período ou período integral, que ainda não foram contempladas com recursos do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação. A lista dos municípios atendidos está disponível no site do Diário Oficial da União, na edição desta terça-feira. De Brasília, Daniela Almeida.